E o quadro Profissão Futuro de hoje está no Colégio Sagrada Família. E a nossa primeira entrevistada é a Bruna que quer cursar Engenharia Civil. Bruna, por que você optou por esse curso, por essa carreira? Com o passar dos anos na escola, eu descobri que a minha área era exata. Então, com a ajuda dos meus professores e com pesquisa, eu me interessei muito por Engenharia. Então, agora vamos à dúvida da Bruna. A minha grande dúvida é se vale mais a pena optar pelo concurso público ou pela área privada. Olá Bruna, respondendo a sua pergunta, a escolha entre o setor público e o privado vai depender muito do seu perfil. Em termos de salário, os dois setores estão equiparados em função da regulamentação do Conselho, que delimita um salário mínimo. É isso, espero que tenha respondido a sua pergunta e boa sorte. Já a Lívia, que está aqui ao meu lado, quer cursar jornalismo. Como está o mercado do jornalismo dentro da internet? Olá Lívia, tudo bem? Olha, com relação à sua pergunta, o jornalismo na internet vem crescendo muito. Isso é um fenômeno de âmbito mundial. Então, logicamente, a demanda por jornalistas que tenham esse tipo de habilidade, de competência, vem crescendo. Agora, com relação ao mercado de trabalho, é um mercado em expansão, em franca expansão. Tanto que nós aqui, no nosso curso de jornalismo, no ICUB, hoje, nós temos disciplinas voltadas especificamente para a formação de jornalistas a trabalhar com a internet. É uma disciplina que se chama jornalismo online. Então, é isso. Eu acho que a gente pode dizer que é um mercado em expansão. Eu diria até mais que é um mercado do futuro. Para os jornalistas hoje que não souberem lidar com a internet, que não dominarem essa linguagem, que não tiverem essas habilidades, vão ter problemas, sim. Por isso que é importante e eu espero que você tenha satisfeito aí a sua curiosidade. Prazer e até uma próxima vez. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus